Na maior Olimpíada de Matemática do Brasil, mais de 900 mil alunos de todo o país disputam as cobiçadas medalhas de ouro, prata e bronze. Na segunda fase da UBMEP, a prova tem três horas de duração e é composta por seis questões discursivas de matemática. Os participantes podem usar lápis ou caneta azul ou preta para resolver o exame. E é preciso levar documento de identificação legível, como carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteirinha escolar. Medalhista de ouro no ano passado, o Gabriel quer repetir o feito. O mineiro de 14 anos se preparou em outras competições e está confiante. Eu sinto que eu estou bem preparado para a segunda fase da UBMEP esse ano. Eu sinto que eu já tenho bastante experiência, bastante repertório também. Porque eu fiz, já faz alguns dias, a Olimpíada Brasileira de Matemática, que é uma Olimpíada ainda mais difícil, que exige um repertório ainda maior. Então, para essa Olimpíada, a UBMEP, eu sinto que eu estou bem preparado também, porque eu já venho de uma medalha de ouro e espero conseguir repetir essa medalha de ouro em 2024. A UBMEP foi criada para alunos do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio de escolas públicas e privadas. A Olimpíada nasceu para estimular o estudo da matemática por meio da resolução de problemas. Além das medalhas, os alunos ganham vagas no ensino superior em universidades públicas e bolsas de estudo. Para o Gabriel, a Olimpíada abriu portas e o aluno já sonha com o futuro. Eu imagino que eu vou seguir uma profissão na área de exatas mesmo. Eu estou pensando em cursar engenharia aeroespacial na faculdade para poder trabalhar no futuro em uma agência espacial. Quem sabe a NASA ou também em uma empresa aeroespacial, como por exemplo a SpaceX. Eu vou conseguir uma semelhança pequena na faculdade. Então, eu não vou conseguir um grande s'tivo. Obrigado.